Oi pessoal, eu sou a Mayara, hoje é um sábado, agora é 9h49 da noite e eu estou muito animada porque hoje eu vim gravar um vlog aconchegante, algo que eu não faço há um tempo e se você é novo no canal ou se você faz tempo que eu não posto um vlog assim os vlogs aconchegantes são aqueles vlogs em que eu simplesmente pego a câmera e vocês me acompanham geralmente durante fins de semana enquanto eu estou fazendo as minhas atividades, geralmente atividades voltadas para o descanso maior parte do tempo eu estou lendo, esse fim de semana como já está de noite hoje eu tive um dia muito gostoso, vou colocar umas fotos aí que eu fui no mercadão com a minha mãe a minha tia, o mercadão aqui de Campinas, a gente comprou algumas coisas assim, temperas e afins que estava precisando e é uma vibe muito gostosa, essa vibe de ir em mercados orgânicos é uma coisa que sempre que eu tenho, eu posso, eu tento fazer e aí depois durante a tarde eu também passei a tarde assim, só descansando assisti o meu pai, eu estava assistindo com o meu pai o filme Maria Antonieta da Sofia Coppola e na parte da noite a gente fez um macarrão, eu auxiliei, meu pai fez o macarrão quase que literalmente sozinho mas eu estava ali auxiliando, colocando uma playlist de músicas italianas então foi um dia muito gostoso e eu queria aproveitar esse dia meio fora das câmeras assim tirei uma foto ou outra, mas eu estou muito nessa vibe né, esse ano também de sempre que eu tenho tempo livre, como eu estou trabalhando bastante durante a semana eu estou tentando aproveitar longe de rede social e gravar e viver mais o momento é uma coisa muito grande para mim esse ano, eu acho que se você viu os meus vídeos do canal esse ano que também não foram muitos, porque infelizmente eu estou com menos tempo você deve ter percebido isso no meu vídeo sobre dias perfeitos, palmeiras selvagens do Faulkner eu falei sobre isso, mas de qualquer forma estamos aqui para gravar um vlog estou com a mãozinha aqui porque eu tenho vários livrinhos para mostrar para vocês já vou começar falando com qual vai ser a minha leitura de hoje que eu ainda quero ler hoje e eu espero ler bastante, mas também não vou me forçar mas é a minha leitura atual que eu gostaria muito de terminar a leitura dele que é Razão e Sensibilidade da Jane Austen eu comecei esse livro faz um tempinho, faz algumas semanas né é um clássico, então acaba demorando um pouco mais para ler mas toda vez que eu estou sentando, pegando esse livro na mão, eu estou lendo muito rápido eu estou com a impressão de que vai terminar sendo o meu livro favorito da Jane Austen até o momento eu li Orgulho e Preconceito, Northanger Abbey, Lady Susan, Os Watsons e teve, eu acho que Sandington, que é outra história não finalizada dela mas assim, de livros de volumes dos romances dela mesmo eu só li Northanger Abbey, a abadia de Northanger e Orgulho e Preconceito gosto bastante, eu acho que em Northanger Abbey eu dei 4 estrelas Orgulho e Preconceito talvez eu tenha dado 4, 3,5, não lembro faz muito tempo que eu li, mas Razão e Sensibilidade, gente, esse livro está sensacional eu estou apaixonada pela relação entre irmãs aqui desse livro porque a gente segue duas irmãs né, ao longo dessa história que é a Eleanor e a Marianne, se eu não me engano esses são os nomes das personagens principais eu acho que é esse, se não for eu falo depois quando eu lembrar o nome correto e elas tem essa coisa da dualidade, da razão e da sensibilidade que eu acho que vai mudar ainda na história eu tenho vagas lembranças do filme, eu acho que está sendo uma experiência muito boa ler esse livro porque todas as obras da Jane Austen, eu já assisti praticamente tudo que tem de adaptação de obra dela mas essa aqui eu vi faz muitos anos, então eu não lembro de nada eu não sei com quem essas personagens vão terminar quais vão ser o romance, assim, quem é o par romântico final de cada uma porque um personagem ou outro vai aparecendo ali, mas isso vai mudando, sabe então a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do vídeo eu estou, essa é uma edição bilingue, eu estou lendo no inglês porque a tradução não é muito legal e ter o inglês aqui dá pra comparar isso é assim, eu gosto dessas edições por isso porque assim, às vezes eu também não consigo pegar alguma palavra do inglês eu tenho a tradução logo na página do lado pra ver, né mas então eu estou lendo no inglês e eu estou na metade do livro, assim eu acho que eu tenho quase certeza que eu estou em 50% dessa leitura e eu vou continuar lendo hoje porque eu gostaria de terminar porque ele é um livro muito pesado, é um livro muito grande e tá andando com ele por aí, tá sendo bem difícil então eu gostaria de terminar ele esse fim de semana mas eu tenho várias outras leituras em andamento uma dessas leituras é A Idiota, da Elie Bateman que eu estou na página 66 porque eu comecei a releitura assim que eu recebi a continuação da Companhia das Letras eu acho que eu não cheguei a mostrar no canal mas esse era o meu livro mais esperado do ano só que eu queria reler esse primeiro e eu comecei a reler no audiobook mas eu não estava gostando muito da narração do audiobook que inclusive é a autora que faz, a Elie Bateman mas não sei, não bateu comigo então eu estou pretendendo continuar a releitura no livro físico mesmo então eu só quero, tipo, terminar Razão e Sensibilidade pra me voltar e depois ler esse aqui não vai aparecer porque eu não vou conseguir terminar essa releitura com certeza nesse fim de semana pra começar esse mas pode saber que esse livro deve aparecer no canal ainda esse ano talvez como uma resenha porque eu tenho resenha desse aqui é uma história que eu gosto muito e ressoou muito comigo na época que eu li agora está ressoando, mas talvez um pouquinho menos eu estou lendo com mais distanciamento eu não estou me relacionando tanto com a personagem principal como eu me relacionei na primeira leitura porque eu acho que eu estou num momento de vida um pouco diferente mas quando eu li pela primeira vez eu estava no mesmo momento de vida dela que era aquele momento de entrar na faculdade e tal enfim, eu acho que eu vou me relacionar mais com esse que eu acho que, eu não sei se é no segundo ano da faculdade dela mas é um tempo depois, eu acho então eu estou muito animada de qualquer forma outro livro que eu comecei a ler faz um bom tempinho mas assim, eu não sei se eu estou na vibe talvez ele não apareça nesse vlog mas eu queria citar porque é uma leitura que eu vou terminar em algum momento eu estava muito animada quando eu comprei ele que é Just for the Summer da Abby Jimenez eu acho que é assim que pronuncia ela inclusive vai vir pra Bienal mas não estarei indo pra Bienal esse ano de qualquer forma eu quero terminar de ler esse livro em algum momento é um romance, eu perdi um pouco a vibe de romance não é tão gênero que está me chamando mais tanto que eu estou indo pra coisas bem diferentes inclusive o clássico da Razão e Sensibilidade é um romance ainda, mas não é um romance contemporâneo que é uma coisa que eu vinha lendo com muita frequência muito de uma vez e eu meio que saturei do gênero ainda assim, falam que esse livro é muito bom eu tenho algumas questões com esse começo esse começo dele não me pegou muito eu acho que os personagens, eles se encontram de um jeito meio absurdo e aí eu não liguei muito mas enfim, queria mostrar, essa edição é linda ela é uma gracinha eu comprei numa promoção da Amazon foi meio caro, foi uma compra meio impulsiva me arrependi um pouco eu acho, mas enfim tá aqui, eu vou ler em algum momento nas minhas férias do mês passado eu continuei a leitura de North and South da Elizabeth Gaskell que é o Norte e Sul e, gente, eu só quero muito terminar esse livro é o tipo de livro que assim, eu tô eu não quero considerar que eu abandonei ele porque eu comecei gostando muito mas eu comecei esse livro faz mais de dois anos e assim, eu ainda quero terminar eu acho que vai ser o livro que eu vou terminar e vou dar três estrelas porque é um livro muito bem escrito tem um contexto aqui muito interessante social, cultural, político da época mas ele é muito cansativo, sabe? é muito repetitivo até porque eu acho que ele foi publicado meio em formato de tipo cada capítulo saía assim com o tempo não foi o livro de uma vez e, nossa, não sei, gente assim, se um dia eu terminar eu vou falar com mais detalhes o que eu achei provavelmente eu comento no Instagram sempre quando eu termino de ler um livro o que eu achei dele no total então, por lá, com certeza vai aparecer quando eu terminar mas eu queria mostrar porque é uma leitura em andamento e a última leitura em andamento que eu tô no momento eu acho que é a última é essa aqui que eu tô gostando bastante também mas eu acabei deixando aqui nas últimas semanas não levei comigo pra São Paulo que é o Big Loura e outras histórias de Nova York da Dorothy Parker esse livro é muito engraçado são histórias muito dessa autora que tem uma voz muito sarcástica um tom muito sarcástico o jeito que ela fala e como ela critica ali bem assim, tipo no absurdo essa sociedade assim nova-iorquina de elite que ela tá criando essas histórias e são histórias bem curtinhas que eu leio às vezes de manhã e, enfim são histórias engraçadas sobre, tipo um casal se encontrando pela primeira vez ou, tipo um casal brigando ou, enfim é muito bom é muito bom só que, tipo eu acho que eu tenho que levar ele de volta pra São Paulo e me comprometer a ler uma história todo dia de manhã porque são histórias de, sei lá cinco páginas cada uma e aí eu consigo comentar melhor pra vocês o que eu tô achando e agora nesse vídeo começando com todos os livros do mundo eu queria mostrar pra vocês algumas coisas novas que chegaram por aqui o primeiro foi esse aqui que eu comprei que é O Ano do Pensamento Mágico da John Didion eu com certeza estarei lendo esse livro assim que, assim possível assim que eu senti que, tipo quando eu terminar a razão de sensibilidade eu já devo começar ele porque esse livro é... esse e mais um são os livros que estão faltando pra eu gravar um vídeo falando sobre essa altura e eu acho que esse livro ele é o muito mais difícil porque tem todo um contexto que a John Didion John Didion escreveu esse livro após a morte do marido dela o outro livro que eu quero ler antes de gravar o vídeo sobre ela com toda a minha relação com essa autora que virou a minha escritora favorita do ano passado pra cá e eu já li, tipo umas... quatro outros livros dela eu acho esse daqui vai ser o quinto ou o quarto e aí tem o Noites Azuis que eu quero ler também que ela escreveu após a morte da filha e foi num espaço de tempo não muito grande a morte do marido e da filha então eu imagino que são livros muito mais densos e sensíveis que vai que eu vou ter que dar bastante de mim emocionalmente pra eles eu vou sentir muito lendo eles eu acho porque eu já sinto normalmente lendo outros livros dela que são de contextos políticos assim que ela escrevia né porque ela era uma jornalista mas enfim gente fiquei muito feliz que eu comprei esse livro essa edição eu queria muito ela porque a minha edição de Noites Azuis é nessa edição eu tinha comprado na Amazon a Amazon simplesmente colocou que tava indisponível depois que eu comprei aí eu cancelei a compra e peguei no enjoei usado mas tá novinho e assim ai tá até com os post-its aqui é uma edição belíssima da HarperCollins eu fiquei muito muito feliz que eu consegui ela porque eu queria muito eu consegui tipo por um preço bem bacana no enjoei eu sempre olho por lá o nome da John Deere pra ver se alguém tá vendendo alguma coisa diferente dela e eu acho que vai ser um livro curto porque é não ficção de ler né os outros livros que eu queria mostrar são recebidos da Companhia das Letras desse mês esse daqui é o eu não sei nem pronunciar o nome desse livro é Baumgartner não sei é do Paul Auster esse autor é muito curioso a minha relação com esse livro porque eu saí com uma pessoa com conhecido assim e é na livraia que a gente foi eu peguei esse livro pra ler e no inglês essa pessoa me indicou esse livro e eu peguei pra ler lá fiquei sentada lendo por um tempo e eu gostei muito tava sendo uma leitura muito interessante e essa pessoa que me indicou ela gostava gosta muito desse autor e ela conversou um pouquinho comigo sobre ele como ele tava doente quando ele escreveu esse livro e esse autor morreu esse ano no mesmo ano de lançamento do livro então tipo é um livro que eu imagino que tem um caráter muito emocional muito denso por causa disso mas na verdade não tem um caráter denso pelo que eu tava lendo é só um caráter sensível mesmo é um livro que vai eu sinto que vai me drenar emocionalmente talvez e eu tô muito animada pra ler é um livro muito curto e enfim parece maravilhoso eu nunca li nada desse autor mas pelo que eu ouvi falar dele eu acho que vai ser um autor que eu vou amar eu tenho dois outros livros que eu recebi da companhia das letras dele na estante mas eu acho que eu vou começar por esse aqui assim começar pelo último livro dele é uma escolha né mas eu acho que eu vou fazer isso essa capa aqui é linda linda e enfim né eu acho que ele fala sobre a relação do autor mas é fictício né a história mas tava pegando disso da vida dele mesmo e a relação dele com a esposa essa pessoa que tá doente tá tendo uma uma doença mental mesmo psicológica deteriorando por causa da velhice então eu acho que vai ser uma leitura bem sensível mesmo e eu tô muito animada pra ler e eu quero terminar a razão e sensibilidade pra começar esses livros que eu tô aqui com eles é o outro que eu recebi gente esse aqui eu tenho certeza que vai me destruir pela sinopse que é morte em pleno verão do Yukio Mishima espero que eu tenha falado o nome dele certo ter ele aqui eu tenho um outro livro que eu recebi da companhia dele também que é o confissões de uma máscara que eu tenho muita vontade de ler mas eu vou começar por esse aqui também eu não vejo a hora de ler e esse é um livro super assim triste que eu acho que é tipo sobre uma mulher que eu acho que a irmã dela e os filhos ou eu acho que eu não sei se é os sobrinhos e a irmã dela vão pra uma praia e morrem e aí fica só ela mas parece assim realmente ser um livro muito triste mas eu estou muito animada pra ler de qualquer forma eu não tô animada né eu tô com interesse de ler porque eu acho que vai ser uma leitura que eu vou gostar muito tô um pouquinho nessa vibe de querer ler livros tristes pra ter esse sentimento catártico da leitura e o outro livro que eu recebi gente já abri mas veio nessa caixinha belíssima aqui e é uma caixinha aqui dentro eu vou tentar mostrar pra vocês enquanto eu abro ela vem aqui com um paninho vem aqui assim e aqui eu vou pôr aqui pra pegar aqui veio tipo esse envelope e é um papel assim muito tipo chique que tem uma frase escrita não sei se vocês conseguem ver aí vou tentar gravar separado pra mostrar pra vocês com mais detalhes mas veio vários postcards aqui são postcards muito bonitinhos e o livro que é esse daqui que veio esses postcards eu já vou mostrar pra vocês mas é bem legal e atrás são eu acho que trechos do livro que tá em cada postcard tem aqui a família toda não sei se você já pessoal que é ligado nos lançamentos da companhia já estão reconhecendo qual talvez seja esse livro acho que eu terminei de mostrar tudo aí tem uns trechinhos aqui atrás mas o livro é Bambino a Roma do Chico Buarque eu quero muito ler esse livro esse é um livro que se eu não me engano se eu não me engano não tenho a certeza é um livro de memórias do Chico Buarque da época que ele morou em Roma eu tava lendo um pouquinho aqui o material que a companhia enviou como material adicional a leitura e o Chico Buarque morou por dois anos em Roma na Itália com a família dele quando ele era bem novinho tem a fotinha aqui dele e eu acho que é ele rememorando essa época em Roma e eu quero muito ler ele parece ser uma leitura super curtinha eu tenho outros dois livros que eu recebi da companhia do Chico mas eu ainda não li então eu tenho muita curiosidade de ler algo dele nessa voz de autor e não apesar que ele é autor até nas músicas dele porque ele compõe ele compôs grande parte das músicas dele mas eu achei esse pacote incrível enfim gente eu estou num momento que eu estou muito tipo amo ler quero ler tudo que eu tenho assim na estante pela frente quero ler mas assim realmente tipo esse ano eu tô com muito menos tempo né então às vezes eu tô muito cansada pra ler esse vai ser um vlog que eu comecei eu queria começar assim falando bastante sobre os livros leituras em andamento coisas novas por aqui objetivos porque faz tempo que eu não gravo faz tempo que eu não falo com vocês sobre isso e é isso agora eu vou terminar a noite já é tarde da noite então eu vou terminar a minha noite lendo razão e sensibilidade e amanhã eu tenho coisas da faculdade pra fazer mas vocês vão me acompanhar também lendo e vivendo o meu domingo que são os meus dias favoritos da semana sábado e domingo é os dias que eu tenho paz e vivo os meus dias perfeitos como no filme dias perfeitos e é isso espero que vocês gostem tchau 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 bom pessoal isso aqui esse cenário aqui essa posição de câmera é muito os meus vlogs da época da pandemia eu acho enfim né eu acho que eu queria trazer um pouquinho dessa vibe de vlogs mais aconchegantes e tranquilos eu não gravei tanto de ontem pra hoje mas assim eu tive o fim de semana bem tranquilo mesmo eu mexi em algumas coisas da faculdade que eu acabei não gravando em nenhum momento no trabalho que eu tava fazendo já estou chegando no final da faculdade termino no ano que vem então assim eu estou tipo com uma matéria esse semestre enfim mas eu li bastante de razão e sensibilidade estou um pouquinho triste eu tô triste e não tô porque assim eu acabei fazendo outras coisas no meu dia eu assisti when harry met sally eu revi que é um dos meus filmes favoritos eu assisti com meu pai e aí eu passei o dia assim descansando mesmo mas eu queria muito ter terminado de ler razão e sensibilidade e eu li uma quantidade considerável né eu comentei pra vocês que eu tava em 50% do livro eu li mais ou menos até 75% assim da história eu acho e eu tô gostando muito desse livro eu queria ter terminado principalmente pra não ter que ficar carregando esse livro comigo pra tudo quanto é quanto tudo quanto é quanto tudo quanto é quanto enquanto eu estou lendo mas enfim não terminei né fazer o que não tem muito o que fazer eu tô na página 370 como eu falei é uma edição bilingue então ela é um pouquinho mais longa e eu queria tirar um momento pra falar dessa história porque que eu tô gostando tanto assim porque eu não sei como explicar porque esse é um livro que a história é muito simples como a maioria dos livros da Jane Austen só que esse daqui tá me cativando bastante porque a gente tem essas duas irmãs a Eleanor e a Marianne e no começo da história elas vivem nessa casa grande com o pai delas e a mãe só que o pai falece e a casa vai pro irmão delas que é um irmão só por parte de pai né então tipo o irmão e a esposa ele é assim bonzinho até mas a esposa ela é bem mesquinha e ela não quer que a a família as duas irmãs e a mãe que era a esposa do pai desse personagem que fica com a casa fique naquela casa então tipo o pai delas fala assim deixando o restamento pra esse filho ah cuide da minha esposa e das suas irmãs aí ele vai lá e dá um cottage né tipo uma casinha no campo pra elas e é isso tipo elas saem da casa delas e vão pra essa casinha no campo com a mãe são três irmãs na verdade mas o foco é na Eleanor e na Marianne e elas são esses grandes opostos a Marianne é a sensibilidade ela é muito sensível ela sente muito ela se expressa muito e a Eleanor ela é mais essa coisa da razão ela é mais ela reprime mais os sentimentos delas de certa forma e é muito interessante essa dualidade das personagens eu sinto que a Eleanor é mais protagonista do que a Marianne na história a gente tem a voz dela muito mais presente e eu gosto muito da Eleanor mas eu também gosto muito da Marianne e eu gosto da relação que foi construída delas como desse sentimento fraternal entre elas sabe das irmãs você sente ali elas uma pela outra porque elas vão morar nesse campo e elas vão como toda história da Jane Austen conhecendo várias pessoas vários grupos tem várias fofocas e várias histórias familiares ali rolando e elas vão se apaixonar por pessoas ali e aí elas vão se desiludir e vai ter grandes reviravoltas eu acho que eu tô gostando muito porque eu realmente não sei como essas personagens vão ter os finais felizes delas porque eu imagino que elas vão ter elas vão ficar com os amados delas mas muita coisa tá acontecendo e eu não consigo ver exatamente como elas vão ficar com essas pessoas principalmente a Eleonor então assim eu tô curiosa pra continuar a história eu quero muito terminar realmente eu queria ter terminado mais pela com pela assim ficar mais fácil de eu não ficar carregando esse livro por aí mas eu vou ter que voltar com ele pra São Paulo hoje por exemplo né que eu tô indo pra lá já geralmente eu venho na sexta e volto no domingo pra São Paulo e eu vou ter que levar ele porque eu não finalizei a leitura eu cheguei a ouvir alguns capítulos no audiobook mas é um livro que a leitura tá funcionando mais pra mim eu tô apreciando ela muito mais lendo no livro físico e eu não quero estragar isso ouvir no audiobook eu tentei e não rolou muito então eu vou continuar talvez eu termine ainda hoje quem sabe quando eu chegar por lá de viagem mas eu não sei se vai rolar e enfim mas eu tô gostando muito da história não vai ser um livro cinco estrelas porque chega um ponto que fica cansativo essas personagens elas saem do campo e aí elas vão pra cidade ficar com uma conhecida ali que elas fazem e aí fica meio assim tipo ai demora pras coisas acontecerem sabe entre essas personagens e os respectivos pares delas e aí tem uma hora que cansa essa repetição mas ao mesmo tempo é muito gostoso de ler principalmente a ambientação eu gosto mais quando é a ambientação que elas estão no campo elas passam grande parte do livro na cidade em Londres e essa parte é um pouquinho não me agrada muito a ambientação mas as relações são legais os diálogos são bons as personagens me cativaram principalmente a Eleanor e enfim eu tô gostando bastante é muito engraçado o tom sarcástico da Jane Austen tem uma página gente que eu estava assim tipo indignada foi super agora pro eu li faz pouco tempo que é uma página inteira tipo é uma personagem só ela falando que é uma página dela contando tipo uma fofoca enorme pra personagem e é uma página disso e eu acho isso maravilhoso a capacidade da Jane Austen fazer isso tipo olha isso gente isso começou na página anterior e é isso tudo aqui do começo da página até aqui é uma personagem contando uma grande fofoca e ela tipo você consegue quase ver eu acho que porque eu assisti muita adaptação da Jane Austen ela chegando e soltando isso sem respirar falando tudo de uma vez os acontecimentos as várias pessoas envolvidas nesses acontecimentos os escândalos então é isso tô gostando bastante esse vlog foi um vlog bem eu acho tipo denso no sentido de que eu passei bastante tempo falando no começo li um pouquinho e agora passei bastante tempo falando sobre esse livro mas eu tava com saudade de falar com vocês sobre as minhas leituras eu acho que deu pra atualizar um pouquinho e enfim né faz tempo que eu não trazia um clássico aqui pro canal fazia tempo que eu não li um clássico eu acho que esse ano eu não tinha lido nenhum ainda não tenho certeza mas eu acho que sim nenhum clássico mais grandinho né então eu tô feliz também em ter trazido algo um pouquinho diferente pra vocês e é isso espero que vocês tenham gostado e me acompanha no Instagram porque eu acabo tendo mais tempo pra postar coisas por lá e por lá eu acabo também comentando sobre as minhas leituras mais do dia a dia e é isso até o próximo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto